É assim, sabe aquela história de pegar um leão da África e colocar aqui pra você ver e bater palma? É isso, porque ninguém fica pelado com outra pessoa na mata por condições naturais. Então é um propósito construído do absurdo, né? Certo. Mas assim, eu não sei exatamente te dizer o quão real é. Entendi. Eu acho que pode ser muito real, mas eu também acho que existem... Pode ter ali por trás. Porque, cara, existem momentos onde a equipe vai ter que intervir. Eu tenho certeza que houveram momentos de intervenção. É a mesma história que eu já falei lá, até quando eu vi no Flow, dos filipinos lá, que faz aquelas construções na mata. É tudo fake, pô. Porque você acha que o cara vai construir uma piscina com graveto, pô? Entendeu? Então, eu acho que são interessantes pra pessoa passar o tempo dela, mas gera percepções erradas. Teve até uma notícia, ó. Teve um rapaz que foi encontrado morto em uma cabana abandonada na Noruega, porque ele botou uma mochila nas costas no meio do inverno norueguês, e disse que ia sobreviver na selva, como Bear Grylls. Encontrou morto por hipotermia. Então, assim, esse é o resultado de muitas vezes esse tipo de programa. É claro que sempre vai ter o sem noção, né, cara? Infelizmente, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho muita atratividade por esses programas, porque eles são feitos mais pro drama, né? É mais o drama entre as pessoas que estão ali e tal. O pessoal vai falar assim, Júlio, você faria aquilo lá? Bom, primeiro que ia ser a visão do apocalipse pra você, né? Com o Júlio pelado lá. Mas, segundo, não vale rir aí, cara. Segundo que, é... Eu não vejo sentido, pô. Entendi. É um desafio interessante, mas existem desafios mais interessantes. Desses seriados todos aí, qual que você acha que é o mais, assim... Que eu gosto, tá? Você gosta? Que eu gosto, eu acho legal o Bear Grylls, só porque é legal. Realmente, sabe quando você sente pra assistir assim, olha que legal, é muito bem feito, tem muito dinamismo, né? É uma coisa que é legal de passar o tempo. Mas eu não sou um cara que assiste muito os Realities. Eu gostei muito do Alone, os sozinhos. Os sozinhos, até onde eu sei, foi bastante fidedigno, porque eu tive contato com alguém que foi no Alone. Então, aquilo eu achei fantástico, sabe? Assim, pô, o cara sozinho, sem recurso, né? E aí, ali você viu o negócio mais cru. Aquilo, pra mim, foi um dos melhores Realities de sobrevivência que eu já acompanhei. Ai, que legal, né? É. É, legal mesmo. E o... E de filme, que retrata isso? Tipo, Malfro, o que você acha? Ah, eu acho um barato. Até hoje, eu fico pensando o que havia na caixa de FedEx. Maldita caixa. Eu vi uma paródia que ele chega pra entregar a caixa pra pessoa, a pessoa abre, ai, que bom, finalmente chegou meu kit de sobrevivência completo com localizador via satélite. Pensou, cara? E aí, pensou. Ia ser o cúmulo, né? Ai, ai, mas assim, curiosamente, eu não sou um cara muito dos filmes. E aí, pensou. E aí, pensou?